Oi gente, eu sou o Fênix e hoje eu e o Leco, basicamente a gente tem um desafio Que onde a gente anda, tudo que a gente toca se transforma em diamante Isso conta até pra mobs, então se a gente bater em algum mob, eles se transformam em diamantes Pode ser um creeper, pode ser um zumbi, tudo que a gente tocar vai se transformar em diamante Isso é um problema, porque sempre que a gente passar por cima da hotbar, tipo ali embaixo, se a gente passar por cima de algum item Eles se transformam em diamante, então tipo, a gente vai ter que descobrir um jeito de comer, um jeito de fazer os materiais E o nosso objetivo é transformar o mundo inteiro em diamante E por isso a gente vai atrás de algumas ferramentas, pra quando a gente completar essa barrinha aqui Dizendo que o mundo inteiro já tá de diamante, a gente vai pra uma nova dimensão só de diamante Então fica aí pra descobrir se a gente conseguiu, clica no gostei e curta o vídeo É bom dia, Leco Bom dia, menino Fênix Como que você tá, menino Fênix? Leco, estamos presos aqui porque é o seguinte, Leco Eu fiquei com um pouco de medo, na real, porque você falou, entra e não se mexe Exatamente, Leco Olha lá em cima, em cima da tela, não tem uma barrinha? Não, 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 em cima da sua tela Word to Nerd to Diamants Nossa, mas aí bateu até uma testezinha, hein, Leco O quê? Cadê o Fisque, Leco? Cadê o Fisque? Ô, Leco, tá vendo que tem diamante embaixo do seu pé? Ué, tô vendo O que acontece é, tudo que a gente tocar vira diamante E o nosso objetivo é transformar o mundo inteiro em diamante Ué? É, mas tipo... Tô tocando Leco, você não começa, Leco? Eu tô tocando Você não começa, Leco? Olha que bonito o chão E a água? Nem, mano, que isso, velho? Isso é sensacional, né? Eu não consigo nadar? Ah, eu não sei Consegue, ah, não consegue Não consegue, eu não sei, é meio difícil Consegue, não consegue Ué? Tá vendo? Você consegue, mas... Ué, você fez embaixo Você viu? Tá vendo a barrinha lá em cima? Tá vendo que tá subindo? Ah, tô vendo Ah, isso aqui é o mundo inteiro? Isso, aí a gente tem que, tipo, transformar o suficiente em diamante Pra que toda aquela barra subir Tá vendo? Peraí Ah? É, tem levels, é isso? Não, tem uma surpresinha quando a gente terminar essa barra Eu não gosto muito de surpresa Ah, mas você vai ver a surpresinha Eu não gosto Tá, Leco, mas seguinte Pra ajudar a gente Porque ia demorar muito Fica andando nisso aqui tudo Ah, você estragou Eu tava escrevendo o Leco, cara Ah Desculpa, Leco Vai precisar fazer umas arminhas Pra ajudar a gente a transformar o mundo Não, tem que fazer umas arminhas, Félix Tem que fazer umas arminhas show Ah, mas elas são poderosas? São muito poderosas Não, pode ser, elas são fortes São muitos fortes Olha a craft É azul? Ela é blue marinho Ela é blue marinho de... Ai Eu toquei você, não ficou diamante Leco, você ganhou a conquista de diamante Ah Ok Clica com o botão direito Aí Aí coloca diamante ali Procura diamante no livrinho No livrinho? Isso Aí temos algumas coisas Tipo um martelo enorme Um ovo Sim, um ovo? É um ovo Só que o nome dele é meteoro de diamante Meteor de diamante Meteor de diamante? Sim Como que a gente vai fazer TNT se a gente transformar tudo em diamante? É... Então A gente vai ter que achar algumas coisas Leco, eu to com 16 blocos de diamante Leco Mas pra que você quer bloco de diamante? Eu vou... Eu vou fazer armadura Fazer um monte de coisa Tudo diamante Eu não queria quebrar não Eu queria as coisas fáceis, Félix Você pode dar um ativo? Não Não, não pode Ah, eu fiz duas calças Tá, Leco, uma calça Tá Eu já tô com fome, Félix Então vamos achar a vaca Acho que vaca É sério? Sim Cadê? Meu Deus Meu Deus, ela tá azul O que você fez? Ela tá virada azul, Félix Tá, não pega na carne Lembra? Não pega na carne Senão você vai transformar ela Olha aqui, ó Baixa nela aqui Deixa eu ver Nossa, ela fica com friozinho Ela tá com friozinho Mano, se a gente pegar ferro E esquentar ela Será que ela dropa a carne quente Já de diamante? Por que você tá vendo desse jeito? É só carne normal Eu transformei, eu sou burro Você não tem as carnes normal aí? Tem, tem carne normal? Tem, eu só tenho um fogão, né? Ótimo Não, não, não Não precisa nem fazer nada Olha o que você vai fazer Aqui Boa Agora você coloca a diamante Tudo em volta E no meio coloca a sua carne Ué Não tá fazendo não, Félix Dá pra mim Deixa eu fazer então Ah, Leco Eu talvez eu vi um pouco errado Deixa eu Ué Agora tá, é assim Você me falou as coisas erradas, né? Não Fênix? Nunca Fênix Tá, Leco Tá, tá, tá Tem aí? Meu Deus Eu precisava muito de um boizinho Agora sim É muito bonitinho o caminho que fica, velho Fica só um caminhozinho de diamante Sim, velho Bom, a gente podia fazer uns desenhos, né? Você é bom de desenhar, Leco? Não E bom Não, cuidado, cuidado Não quebra isso, não Meu Deus do céu, Leco Você quase quebrou todas as TNT Ah, tem pólvorazinha Pega a pólvorazinha Se eu pisar no negócio Daí não vira diamante Não explode, não é? Então, calma Você, ó Muito cuidado Acho que diamante explode Ó, muito cuidado Não, não, não Mas se eu pisasse no negócio Calma, calma Meu Deus do céu Você vive muito no perigo, Leco Por que? Não pode pisar no diamante? Não, porque você quase pisou na TNT, entendeu? E se eu quiser pisar na TNT? Vai virar diamante Isso, não é bom? Não, a gente precisa da TNT E não do... É muito difícil o diálogo O que que é... Fur aspect? É aspecto de fogo, ué É tipo, é um encantamento Ah, é, né? É fire Isso Aí você bate com a espada E pega fogo lá, ó Ah, é? Aham Eu posso colocar na minha enxada? Vamos subir, Leco Por que você vai me tratar desse jeito? Tá, Leco Eu queria fazer Tem um martelo aqui Que eu queria fazer Eu só não sei... Fale, Alex Você viu que eu transformei tudo isso aqui Enquanto você tá brincando de casinha aí? Transformei tudo em diamante? Leco, você é muito útil, sabia? Tô, Leco Toma um aqui, ó O que que é? Você fez um martelo? Um martelão, um martelão do Thor É tipo do Thor? É tipo... Ai Mas ele bate muito? Ele meio que não dá dano nenhum, Leco Tô sacanagem Você tá jogando fora? Mas o que é com o botão direito? Com o botão direito? Tô clicando Meu Deus Calma Devagar Você tá transformando tudo em diamante Calma Tem que ter calma? Para A gente tem que ver mais coisa Nossa Meu Deus Tô empolgado Que monstro, velho Tá, Leco Como a gente não tem muito tempo Eu fiz mais uma coisa aqui também Que é o... A gente tem o martelo A gente tem que testar TNT E também tem esse meteoro De diamante aqui Então... Tá O martelo ele meio que taca coisa Olha, ele dá dano Ai Ai Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Eu vou colocar uma TNT Vou colocar uma TNT Ela já explode Ela já explode Ela já explode Ela é muito fraquinha Ela vira TNT Os bichos As costas do chão, velho Calma, vamos ver Ela é muito fraquinha Calma Tem um meteoro Tem um meteoro É o meteoro de diamante Meteoro de diamante? Sim Nossa Tá bom Ele é muito forte Olha isso Ele é muito forte Eu vou tacar um monte Nossa Mas ele mata os bichos Leco Tá tudo virando de... Que isso? Leco Eu acho que a gente conseguiu o bagulho Leco Nossa O que que tá acontecendo aqui? Meu Deus Leco Nossa A gente veio direto pro Ender A gente veio pro Dend Só que é tudo de diamante Quebra as coisas Quebra as coisas Por que quebra as coisas? Vamos matar o dragão Mas se a gente transformar tudo em diamante Será que ele consegue pegar coisa mesmo? Do jeito? Isso é uma boa pergunta Leco Ué Distribui o bagulho em qualidade Você conseguiu? Aham Então foi todos Leco Foi todos? Foi todos Quê? Você viu isso? Eu fiz uma torre inteira Olha isso aqui Olha isso Vai a torre inteira Isso é muito bom Tem mais um Leco Ai meu Deus Mano Você é burro hein Eu não vi esse Foi Foi Agora foi Agora foi Ele tá descendo Ele tá descendo Ele tá descendo Vou colocar todos Vai Vai Tá demorando muito O dano é muito pouco Mano Não dá dano isso aqui Eu vou matar ele todo com essas TNT aqui Ah Ele foi Ele foi Ele foi Eu vou encher 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 Agora não tem como Agora não tem como Ele saiu Ele saiu Ele saiu Não é possível Tá descendo Tá descendo Tá mesmo Tá 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 Aqui Aqui Toma Vai 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 Poxa dada Ele saiu Ele saiu Ele saiu Mas é só mais uma Só mais um ele vai Ele veio de novo Já Ele já veio de novo Agora acabou Agora acabou Agora acabou Agora acabou Acabou Easy O que Você pegou O último hit Você pegou O último hit Velho Eu sou muito bom Olha isso aqui O ovo O ovo do dragão É Ed Você tá zoando Que você fez isso Fogo queimado 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 Escreve aí Pô